Olá, Padawans! Hoje temos um tema urgente e sério para discutir. O furto de um veículo com embalagens contendo material radioativo em São Paulo. Vamos entender o que aconteceu e quais são os riscos envolvidos. No último domingo, dia 30 de junho, um carro de uma empresa de transporte de materiais radioativos foi furtado na Zona Leste de São Paulo. O veículo continha cinco embalagens de material radioativo, incluindo geradores exauridos de galho, germânio, molibdênio e tecnécio, com seus respectivos isótopos radioativos. Esse furto foi um alerta importante para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNN, que emitiu um comunicado para orientar a população sobre os riscos. A CNN esclareceu que as embalagens de chumbo que continham o material radioativo blindam a radiação, evitando então qualquer irradiação para o ambiente. No entanto, a manipulação inadequada desses materiais pode causar danos sérios à saúde. Se você encontrar essas embalagens, mantenha a distância segura e entre em contato imediatamente com a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Os números são esses que estão aparecendo aqui embaixo. 21-98-368-0734 ou então 21-98-368-0763. E é claro, também comunique à polícia ou aos bombeiros da sua cidade. Os materiais furtados, que são geradores de radiofármacos, são usados na medicina nuclear para a realização de exames. Apesar da Comissão Nacional de Energia Nuclear classificar esses materiais como de baixo risco radiológico, a manipulação inadequada pode, ainda assim, representar perigo. Então, caso você veja essas embalagens em algum local, não abra, ou melhor, não toque e ligue para os números que informei e avise a polícia. A Polícia Civil de São Paulo está investigando o caso e tentando localizar tanto o veículo quanto os materiais furtados. O caso foi registrado no Distrito Policial em São Mateus. Mas, até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou detido. E a Polícia Civil encontrou dois dos cinco galões de material radioativo que foram furtados. Um dos galões estava aberto em um desmanche de veículos roubados no Jardim Iguatemi, na Zona Leste de São Paulo. A tampa do galão estava próxima, no mesmo terreno. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, com apoio da equipe de produtos perigosos do Corpo de Bombeiros, realizou uma operação no local. Após a análise do local onde o produto foi encontrado, o laudo é que o nível de radiação detectado no terreno foi considerado seguro e não oferece risco para a população. O balde vazio e a tampa foram apreendidos e levados para o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, para as devidas análises. A blindagem de gerador que estava no balde ainda não foi localizada. Esse caso nos faz lembrar do trágico acidente com o Césio-137 em Goiânia, em 1987. Naquela ocasião, um aparelho de radioterapia abandonado foi encontrado por catadores de sucata, que o abriram e manipularam a substância radioativa, resultando em um dos maiores acidentes radiológicos do mundo. Então, pessoal, fiquem atentos e se encontrarem qualquer coisa suspeita, sigam as orientações da Comissão Nacional de Energia Nuclear e da Polícia. Segurança de todos é sempre a prioridade. Se você achou esse vídeo informativo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Principalmente curtir e compartilhar para que mais pessoas fiquem sabendo dessa notícia. Aproveito para agradecer a todos os membros do canal. E se você quiser fazer parte desse time, é só se inscrever hoje mesmo na categoria de membros. Os membros ganham um selo exclusivo ao lado do seu nome, que vai mudando com o tempo. Os comentários sempre ficam em destaque e eles sempre têm suas dúvidas respondidas. Além de poderem usar hemorris especiais que só os membros têm acesso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, boa semana, até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho